Quase 200 comprimidos de êxtase foram apreendidos durante uma ação da polícia no bairro de Lourdes, aqui na cidade. Segundo a polícia militar, a suspeita é de que os entorpecentes seriam vendidos no período de festas de carnaval. Um homem foi preso. Um canivete foi usado pela polícia para romper a embalagem que envolvia a sacola com os comprimidos de êxtase. A suspeita é de que as 180 unidades da substância química seriam comercializadas na maior festa popular que acontece neste mês de fevereiro. Uma abordagem padrão da polícia militar, conseguimos apreender esse material. Provavelmente seria utilizado nas festas de carnaval, até porque é uma droga bastante utilizada em baladas. E nós conseguimos apreender esse material, que não é comum na nossa cidade, mas conseguimos sucesso nessa apreensão. Ao perceber a viatura, o suspeito apertou o passo. Na porta da casa, ele arremessou o pacote que havia acabado de retirar de uma agência dos Correios. O que impressionou os militares foi a artimanha usada na embalagem para ocultar o entorpecente. Um envelope com o endereço e a caixa de papelão com isopor foram utilizados para proteger o brinquedo. Tudo acima de qualquer suspeita, se não fosse uma armação de fachada para driblar a equipe policial. Avistamos o indivíduo com um objeto na mão, um invólucro. Continuamos para o treinamento normal, a perceber a guarnição, ele evadiu para o interior da residência. Foi acompanhado pelos militares, onde nós conseguimos visualizar ele arremessando esse objeto sobre o telhado. Logo à frente, conseguimos abordá-lo e ao verificar o conteúdo da embalagem, localizamos a droga apreendida. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, conduzido para o hospital para exames e encaminhado à delegacia de polícia civil. Ele tem outras passagens também por tráfico de drogas. É um indivíduo conhecido no meio policial. Continuaremos trabalhando diuturnamente para combater esses indivíduos que tentam tirar a paz e incomodar a sociedade de bem pela ladarença. A paz é para mandar um carrinho, esse zelo todo, né? É. É importante. É. Tchau.